Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal se tem como desbloquear o cartão Nubank cancelado é uma pergunta recorrente no canal, quando o banco faz o cancelamento do seu cartão não é possível que você realize o desbloqueio do mesmo porque ele foi cancelado você precisa necessariamente solicitar um novo cartão ao banco, é isso mesmo todo cancelamento de cartão ele é irreversível, você não consegue voltar e desbloquear e ativar aquele mesmo cartão então você tem que solicitar um novo cartão com o Nubank lembrando que nessa nova solicitação você vai passar por uma nova análise de crédito então o banco vai verificar como é que está a sua situação financeira, como é que está a sua renda se você já comprometeu grande parte de sua renda com outros cartões de crédito se você está negativado, então ele vai fazer uma análise geral não só da sua relação no Nubank, que está com o Nubank, as compras e transações que você faz dentro do banco mas com outras instituições de forma geral, então eles vão verificar como é que está o seu CPF se você estiver negativado, você não vai conseguir solicitar um novo cartão então você tem que ter novamente a aprovação para que eles possam liberar um novo limite de crédito infelizmente, quando o cartão é cancelado, não existe essa opção de você realizar o desbloqueio ele foi cancelado, aquele cartão ali acabou, você precisa solicitar um novo cartão espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal se inscreve no canal Tchau.